Música A gente vai executar agora um exercício que é o dribbling que é um exercício que eu diria que é o básico, que é o pai dos educativos porque ele trabalha diversas coisas em um momento só O dribbling, a gente vai trabalhar a coordenação motora, braço e perna, beleza? A gente vai trabalhar a nossa postura, porque eu tenho que manter a minha postura Aqui eu já percebo se o meu quadril está para dentro, naquela retroversão da pelve se eu estou ereto, e aqui eu mantenho ele estável, beleza? A minha perna, que talvez seja um ponto primordial, que muitos não pensam sobre eu não vou empurrar o meu corpo, a minha perna não empurra o meu corpo a minha perna suporta o meu corpo, eu puxo a perna quando ela está no alto eu não empurro o meu corpo, então se eu estiver quicando eu estou executando uma força que eu não preciso porque daqui, se eu desloco para frente, eu vou eu não preciso empurrar o meu corpo então puxando a perna, coordenando o braço e perna para eu não rotacionar aqui eu ainda não tenho fase aérea, aqui é duplo contato o tempo inteiro eu ainda tenho o apoio do meu pé no chão, então eu fico transferindo a energia da perna direita para a perna esquerda mantendo assim meu tronco estável, para que eu não jogue meu quadril para um lado ou para o outro outra orientação para o meu braço, daqui eu penso que o eixo que eu vou movimentar para reequilibrar minha perna é no meu ombro é o eixo do ombro que vai trabalhar frente e trás e não o eixo do cotovelo essa massa toda aqui é que eu desloco para frente e para trás e essa massa que eu vou perceber se ela está indo para cá, para lá, para lá é um movimento curto percebam no exercício, vamos lá de novo que se eu cruzo, eu desequilibro tudo, vamos lá, faz o dribbling agora cruza o braço à frente como que a parada descamba? Alinha, alinha o corpo, alinha, porque é para lá que eu quero ir então eu tenho que fazer com que toda a minha força, toda a minha energia que eu estou gastando que elas vão para a direção e o sentido no qual eu quero ir daqui, sem quicar, eu desequilibro um pouco o meu corpo para frente só um pouquinho, o movimento é o mesmo o que eu estou trabalhando é com o meu desequilíbrio o movimento é o mesmo só que com o meu desequilíbrio, eu começo a me deslocar passinho de formiga perceba se o seu joelho ele está abrindo, desalinhando ou se ele está indo reto o seu joelho vai trabalhar com o seu quadril para ver se ele está alinhado com o seu corpo lembre sempre de manter o tronco ereto alto, altivo deslocando, vamos lá e daqui, nesse movimento desequilibra mais e solta no trote mantendo a mesma entrada do pé mantendo o mesmo equilíbrio braço e perna voltou, volta andando, recupera uma das coisas primordiais quando a gente está fazendo esse treinamento mais neuromotor de coordenação motora é que ele tem que ser feito de maneira descansada não é interessante que você faça esse exercício depois que você correu porque quando é que a gente está cansado a gente vai aprender uma habilidade fina nunca não 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 Legenda por Sônia Ruberti